E aí pessoal, estamos de volta. Então, dando continuidade aqui a nossa issue 11, né? A gente estava fazendo a parte do controle aqui do budget box. E aí vamos fazer agora, só faltou 3 aqui para a gente concluir essa estruturação inicial. Vamos fazer aqui agora o nosso budget box, os types do GraphQL. E aí aqui, só mostrar para vocês aqui uma pequena mudança que eu fiz. Eu acho que no último vídeo eu coloquei esses dois atributos aqui, estava createdjet. E aí eu só atualizei aqui porque a linha 57 lá do nosso mapper, a primeira é createdjet e a segunda é updatedjet, né? E aí eu tinha botado os dois como createdjet. Só essa mudançazinha que eu fiz aí. E aí agora vamos fazer os types aqui do nosso budget box. Então, vou lá em módulos, budget box, aqui na nossa infra. Eu vou criar aqui os nossos types, né? Vai ser os nossos GraphQL types. E aí que eu vou criar o nosso budget, budget box.types.ts. Deixa eu só confirmar se essa é o padrão que a gente está seguindo. Então, aqui na infra, types. Ó, então é type, né? Na verdade, aqui não é types, não. Beleza, budget box type. Eu até vou confirmar um negócio aqui, ó. Então, eu estou criando aqui. Eu só vou fazer uma mudançazinha nele aqui. Dá um export default. Para JWT. Bem preguinho. Exporta esse cara aqui como default também. E é esse cara aqui também. Export default. Esse cara aqui. Porque o nosso arquivo tem uma única responsabilidade. A única responsabilidade dele é definir o tipo do nosso retorno, do nosso GraphQL. Então, é normal você dar um export default em toda a sua classe de cada arquivo desse. Bom, beleza. Agora aqui já está feito. Então, vamos criar aqui o nosso export class. Vou chamar de budcat, budcat, box. Como que eu estou dando aqui? É, estou te chamando de type. Beleza. Então, type. É. Esse cara aqui, a gente já vai decorar ele aqui com arroba object type. Nosso decorator. A gente vai importar esse cara aqui do nosso NAS. GraphQL, ó. Então, já está importado aqui. Ah, o que ele vai ter? Vamos ver lá o que ele tem. Então, lá na nossa interface, a gente tem budcat, box.interface, que é a nossa interface, budcat, box.interface. Ok. Então, a gente tem essa moda, certo? Ó, então a gente tem o ID. A gente vai precisar do ID no front-end? Bom, possivelmente sim, né? Então, já vamos, deixa eu, opa, aqui. Vou botar isso aqui. Vamos ver se eu quero isso aqui. E quero isso aqui. Vamos botar um do lado do outro. Fica mais fácil. Já vou dar um export default nesse cara aqui. Opa. Aggregate não. É type. Vamos copiar e colar aqui pra ficar mais fácil o nosso export. Beleza. E aqui eu preciso agora definir os nossos atributos, né? Ah, o primeiro dele eu vou precisar do ID no front, porque eu vou manipular esse cara. Então, eu vou precisar fazer a query dele e trazer o ID. Então, eu vou definir aqui o ID, que vai ser do tipo string. E aí, aqui, ele é um cara obrigatório. Então, eu vou botar aqui com not nullable. O owner ID. Já precisava desse owner ID? Bom, possivelmente não. Por enquanto, eu vou só ignorar. Então, eu vou deixar sem esse owner aqui. Description. Bom, vou trazer a description também. Vai ser um string. O balance vai label sim. A gente vai precisar desse cara aqui. E aí, aqui, eu vou trazer um pouquinho diferente. Vamos pensar aqui. Ah, tá, 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 tá. É, é, é que eu não, enfim, eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar só um number aqui mesmo. Depois, o isPercentage, a gente precisa ver se esse cara é percentual. IsPercentage. Então, o que é? É um boolean. Qual que é a porcentagem desse cara, se for, né? Vai ser um number. Os motivos desse caixa, a gente vai precisar também. Então, reasons. Então, aqui vai ser... Vamos ver o que a gente tem desse cara aqui, ó. Então, tá, a gente vai precisar criar outro esquema desse cara aqui, ó. Então, eu já vou criar um... Eu vou criar outro em um arquivo separado. Por enquanto, aqui, eu só vou deixar um... Um array aqui. Team. Depois a gente vai refazer esse cara aqui. Botar o tipo dele. Beleza. CreatedAt, UpdatedAt, IsDeleted, DeletedAt. Vamos ver se a gente vai precisar desse cara aqui. Bom, vou botar só o Created, o Update. Acho que é suficiente. O resto aqui, acho que é mais importante pro Backend. O nosso Front. Não vai fazer tanta diferença. Bom, então, esses caras aqui. Vou decorar esse cara aqui como... Deixa eu só lembrar aqui. Vamos lá, nossa infra. Nosso Type aqui é Field. Então, vamos puxar esse cara aqui. Definir ele como Field. Importar esse cara aqui lá do nosso Nest. Vai ficar errado. E aí, esse cara aqui vai ser igual ao... É... A gente também importa o nosso tipo lá do... Do Nest. Então... Deixa eu já fechar esse cara aqui. A gente já tá ok. Fechar esse cara aqui. Beleza. Ó. Então... É esse cara aqui. Tá ok. Esse cara aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Arroba Field. Arroba Field. Beleza. Esse cara aqui vai ser do tipo... Lumber. Esse cara aqui vai ser do tipo... Bolha. É bom ressaltar que a tipagem do... Desse fio Decorator aqui, ó. É o construtor mesmo, tá? Então, não é... Aqui é caixa alta. É o próprio construtor do objeto. Esse cara aqui vai ser do tipo... Novo também. Beleza. Reasons. Então, esse cara aqui vai ser um... Tá. Esse aqui vou colocar um origin N por enquanto. Não sei se ele vai deixar. Vai deixar o botão object. É... Depois a gente corrige esse cara aqui. Ah... E aí aqui... Eu acho que eu deixo a gente definir um default. Default. Default Value. Aqui vai ser um array vazio. Se não tiver nenhum. Por padrão. Ele já vai levar para o nosso front um array vazio. Então, esse cara aqui já é suficiente para não crashar um erro para a gente se não tiver. Ah... O Date. Esse cara aqui é um tipo... Date. Se eu não me engano, aqui no nosso Nest, a gente tem um... Isodate. Data Scalar Mode. Não. Eu vou simplesmente definir um Date aqui. Que é o suficiente. Essa coisa para esse cara aqui. Date. Bom, beleza. Então, vamos fazer o nosso... Nosso Reason aqui. A gente vai precisar definir um esquema para ele. Aqui eu vou em Dentro de Types também. Criar um Reason. .Type. .Types. .Test. Vou fazer a mesma coisa. Vou até copiar isso aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou enomear esse cara aqui para. .Type. .Type. Beleza Esse aqui eu vou continuar tendo Então vamos ver o que a gente tem mais Esse cara aqui Então o ID continua tendo Descrição Basicamente eu vou tirar esses caras aqui Esse aqui sai É isso que eu vou ter Tá pronto E aí eu vou pegar esse cara aqui agora E usar ele aqui Onde está o object Eu vou exportar esse cara E aí aqui onde está n Eu vou definir esse cara aqui também Bom, é isso daqui O nosso esquema feito Beleza Aqui eu posso fechar esse cara Tá ok Tá ok Temos aqui o nosso Budget Box Type E aí agora O que eu quero Vamos criar um resolver Então já vimos Vamos vir aqui Então aqui o nosso GraphQL Type está pronto Budget Box A gente precisa criar a mutation Aqui para criar o create E o nosso resolver Então Eu já vou comitar isso aqui Como a gente já tem algo Já pronto aqui Faz todo sentido A gente realizar um commit Já para esse cara Então Vamos já comitar isso aqui Eu já estou na branch aqui Então Beleza Kit add Posicionar todos Kit commit Menos n Feed Aqui eu estou no Budget Box Add Budget Proxy Type And Reason Type E aí aqui Types For GraphQL Resolver E aí aqui O nosso issue É 11 Então Beleza Tá feito E já vamos subir Esse cara aqui Git push Para minha branch Feed Feed Budget Box Bom Tá lá Já está atualizado E agora Vamos criar aqui Então O nosso Resolver Deixa eu ver Quanto tempo De vídeo Aqui Tá 12 minutos Acho que dá tempo De a gente criar Esse resolver Tranquilo Então Vamos lá Aqui no nosso Source Modules Budget Box Então Aqui na nossa Infra Deixa eu ver A mesma estrutura Que a gente criou Aqui Infra Eu criei Uma pasta Só para resolver Então Vamos fazer igual Então Resolver E aí Aqui Vamos dar o mesmo Seguir o mesmo Padrão Usar resolver No caso Aqui vai ser Budget Box Resolver Budget Box Resolver Resolver .ds Export Class Budge Pitch Box Resolver Deixa eu ver Se eu dei Vamos já Dar um Export Default Nesse cara Aqui Export Default Esse cara Deixa eu ver Se aqui Eu fiz Isso Export Default Esse cara Aqui Então beleza Eu vou deixar Ele do lado Vou botar Isso aqui Beleza Então aqui Eu preciso decorar Esse cara Com Resolver Certo Se a gente olhar Aqui Ele está Usando o decorator Do nosso Resolver Lá do Nest Então Arroba Resolver A gente já importa Do Nest GraphQL E aí Esse cara Eu preciso Passar Para ele Qual Que é O meu Tipo O retorno Dele No caso Aqui É o nosso Budget Box Type Que é Esse cara Aqui Exportou Lá Beleza O que Mais Precisamos Por enquanto Aqui Eu vou Criar Apenas Uma Mutation Que Vai ser O do Criar O nosso Nosso Budget Box Que Se a gente For Lá Aqui Na Nossa Nossa Richa Tem Aqui Mutation Criar O nosso Resolver Está Criado E aí Criar Mutation Aqui Para Criar O Budget Box Vamos Lá Que É A Nossa Mutation Então Aqui Eu Vou Não Vou Nem Botar O Construtor Quer Dizer Na Verdade Já Posso Até Botar Para A Consumir O Nosso Serviço Aqui Deixa Eu Ver Já Tem Um Serviço Aqui Podcast Box Só Que A gente Não Tem Nada Mas Eu Já Vou Importar Esse Cara Lá Só Vou Dar Um Export Default Nele Aqui Export Default Podcast Service Deixa Ver Se Eu Estou Dando Export Default Nesse Cara Aqui No Service Do Nosso User Service Não Então Já Vou Dar Um Export Default Nesse Cara Aqui Também Export Default User Service Beleza Só Para Manter O Padrão Então Aqui Vou Pegar Esse Cara Aqui Vou Vim Aqui No Nosso Construtor Constructor Já Dar Inject Nesse Cara Aqui Inject E Já Pegar Aqui O Nosso User Service Beleza E Aqui Vai Ser O Que Vai Ser Uma Classe Privada Vou Chamar De Budget Box Service Service Vai Ser Igual Nosso Postgre Box Service Beleza Injetei Aqui Por Enquanto Eu Ainda Não Tenho Nenhum Método Vou Criar Ainda Então Por Enquanto Eu Só Vou Criar Minha Mutation Então Vai Ser Assíncrona Assim Esse É O Meu Método Create Doid Get Box Bom Por Enquanto Eu Ainda Não Tenho Nada Definido Aqui O Que Eu Vou Receber Mas Eu Vou Eu Sei Que Eu Preciso Retornar Uma Promise De Void Porque Nos Nossos Comandos A gente Não Está Retornando Nada Certo Então Beleza É Eu Já Vou Nesse Cara Aqui Criar Um Método Aqui É Create Vamos Seguir O Mesmo Padrão Que A gente Está Seguindo Aqui É Só Nome Simples Então Aqui Eu Vou Create Bud Kit Bud Kit Box Não Vou Receber Nada Por Enquanto Vou Retornar Só Uma Promise De Void Por Enquanto E Aí Aqui Como É Uma Promise Eu Preciso Que Esse Método Seja Assim E Aqui Só Para Ele Não Ficar Vazio Vou Dar Log Aqui Só Que Não Fez Nada Então Create Beleza Beleza Só Dando Console Porque A gente Vai Chamar Esse Método Aqui Então Eu Vou Pegar This Ponto Eu Posso Até Retornar Esse Cara Aqui Então Return This Ponto Musicbox Service Ponto Create Service Create Musicbox Aqui Já É Suficiente Para Eu Ter O Meu Resolver Pronto Então Aqui Tá Ok Preciso Decorar Esse Cara Aqui Como Uma Mutation E Aí Como A gente Vai Ter Uma Mutation Que Não Retorna Nada Vai Ser Void Eu Preciso Definir Ela Como Boolean Porque Não Tem Como A gente Retornar Void A gente Precisa Retornar Alguma Coisa E Aí O Jeito De A gente Retornar Alguma Coisa Sem Dar Erro É Retornando Boolean Por Padrão Isso Aqui Já Vai Retornar Um True Certo Beleza Então Tenho Aqui Basicamente Assim O Meu Método Criado Meu Resolver Pronto Tenho Aqui O Meu Método Fake É Preciso Lógico É Criar É Fazer Esse Cara Aqui Retornar Alguma Coisa Então É Ele Chamar Um Serviço E Realmente Criar No Banco De Dados Mas Só Pra A gente Testar O Que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Criar Uma Query Aqui Também É Vou Criar Uma Query Aqui Só Pra A gente Assim Get Budget Box E E Esse Cara Aqui Como Vai Ser Uma Query Eu Vou Querer Listar Todos Os Budget Box Certo Então Ele Precisa Retornar Aqui Pra Gente Tipo Tipo E Que Eu Vou Retornar Mal Rade Budget Box So Mal Rade Esse Cara Aqui Certo O O Que Ele Tá E Fechar Esse Cara aqui o retorno a sintaxe Ah tá, tô doido aqui, isso aqui é no decorator, então aqui é query, e aí aqui sim que eu vou botar essa parada aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu tô chopado aqui já. Aqui é soft inside. Ok, tem dois aqui. Beleza. E aqui, carry. Ah, tô importando a query do outro canto aqui. Esse aqui é do MyExpress também. Fica ligado nisso. Aí agora sim, tava chapando aqui com outra fita aqui. Bom, esse cara aqui vai retornar uma promise. Aqui eu vou colocar esse cara, então vou retornar apenas um objeto. Então, preciso criar um fake id aqui. Vou criar um balancer valeu aqui de can number, Percentage, 10%, Description, Valid. decreed box, E aí aqui, created não, uns percentage, vamos botar true, reasons, aqui eu vou botar um array vazio, created add, então eu vou botar um new date, e aqui o updated add, também um new date. Beleza, então eu tenho aqui já a minha query, teoricamente eu já consigo acessar ela lá no nosso resolver, só preciso garantir aqui no nosso playground, só preciso garantir que aqui eu já estou injetando o nosso módulo, então o bodygitbox que é do nosso módulo, aqui eu preciso injetar o nosso resolver, se a gente olhar aqui o nosso user, user módulo, a gente injeta aqui o resolver, aqui ó, user módulo, a gente injetou aqui, então a gente precisa também aqui no nosso bodygitbox módulo, injetar aqui o nosso resolver, então, é, budgetbox resolver, aí tem cortado, beleza, deixa eu ver aqui mais, Bom, vamos rodar aqui, deixa eu ver aqui, Bom, vamos rodar aqui, deixa eu ver aqui, Preciso rodar o nosso dock de dados, vamos subir o docker, executar aqui o nosso yard start 10, nosso modo de desenvolvimento, Então, eu não dei um id aqui para esse cara, né, então, preciso o random e o id aqui para esse cara aqui, beleza, então, teoricamente eu já tenho que conseguir pegar esse budget box, é tudo certo aqui, rodando, então vamos abrir aqui o nosso projeto no localhost 3.0, Vamos abrir aqui o nosso botão, Vamos abrir aqui o nosso botão, deixa eu criar aqui uma query, Então, query, get budget boxes, então aqui a gente já tem a get budget boxes, então a gente já consegue pegar aqui, então eu quero pegar o id, quero trazer também a descrição, balance level, is percentage, vamos ver o que mais, reasons, created at, e updated at, aqui como é uma entidade eu tenho vários atributos, trazer aqui só id e descrição, beleza? Então vou dar um get budget boxes, e aí temos aqui ó, aqui vem o reason array vazio, porque a gente justamente não tá trazendo nada, mas todos os valores aqui a gente já tem acesso, então tudo certo, só que nota que embora eu tenha esse token aqui ó, essa rota ela não tá autenticada, certo? Então qualquer pessoa consegue solicitar, mas isso aqui depois a gente vê, porque a gente precisa usar o nosso decorator aqui, aqui ó, se a gente ver lá no nosso user resolver, a gente tá protegendo a nossa rota, usando esse cara aqui né, use guards, então isso aqui é suficiente pra proteger a nossa rota, só que se eu botar esse cara aqui ó, você vai ver que a gente vai ver que a gente vai ter um erro, já pode até, já resolver isso, aí debaixo da corva aqui mesmo, deixa eu fechar esse cara aqui, fechar esse cara aqui também, aqui, então vou botar esse cara aqui debaixo pra importar ele, importar, a gente vai ter um erro agora, no tv, bom, deixa eu ver se eu solicitar esse cara aqui, create, é, getbusinessbox, beleza, não foi autorizado, possivelmente eu já importei esse cara, então vamos fazer o login aqui, então login, é, credenciais inválidas, provavelmente eu preciso criar um usuário, create user, beleza, login, vamos ver o que que eu tô fazendo aqui, e-mail e password, possivelmente tá, tá errado, então, deixa eu botar aqui, login, tem aqui meu token, aqui, ah, vamos ver aqui, vou botar meu token aqui, beleza, e agora vou tentar getbusinessbox, ah, beleza, então já tá autenticado, eu achei que teria um erro aqui, porque a gente não tá importando aqui, é, o nosso contexto de usuário, mas ele já identificou e não deu nenhum erro, então, beleza, aqui já é suficiente, pra gente manter essa rota protegida, também vou botar essa rota da mutation aqui, é, como protegida, que é o create projectbox, então, eu possivelmente já até tenho acesso a ela aqui, ó, poder, vamos criar ela aqui, ah, botation, create projectbox, ó, já até tenho ela aqui, ah, não pode, nenhum argumento, então, é, possivelmente aqui, eu só teria que executar ela, então, create projectbox, ah, deixa eu ver, create projectbox, tá, é, é justamente porque a gente não, não tá, deixa eu ver aqui o que que eu fiz aqui, é, é, justamente porque eu não defini nenhum tipo lá de, de ser, pra receber dela, mas, teoricamente, que ela, to return move, possivelmente eu teria que dar um retorno aqui, ó, retornar um boolean aqui, ah, deixa eu só confirmar aqui, que aqui eu tô retornando success, beleza, é isso mesmo, ó, e aí aqui eu não retornei o booleano, que aí aqui, eu basicamente teria que executar esse cara aqui, e aí aqui, e aí aqui definir o conch, is success, aqui definir o nosso true, e aí aqui, return, is success, e aí aqui, e aí aqui, eu teria que ter um boolean também, beleza, e aí se eu salvar esse cara aqui, beleza, ele vai dar, possivelmente vai dar erro de token, porque, ele deve ter mudado o meu token, preciso fazer o login de novo aqui, retorno isso, vamos dar um create projectbox, agora sim, criou, e aqui no terminal, ele executou aqui, ó, create projectbox, aí a gente precisa passar aqui os, as variáveis e tudo mais, e aí isso a gente faz no próximo vídeo, bom, mas nesse vídeo o que a gente fez, né, a gente fez muita coisa bem da hora aqui, deixa eu parar o servidor aqui, aqui, ó, o que que a gente fez, ó, aqui a gente criou, deixa eu aumentar aqui, ó, então aqui, injetamos o nosso resumo, então começa por partes, né, ah, criamos aqui o nosso budgetbox resolver, então criamos aqui a mutation, mutation e a query, já pra gente testar, é, aqui eu definei um retorno de boolean, e aí aqui por padrão, eu já comecei definir essa variável, eu executei o serviço de, de, o meu serviço, que vai possivelmente criar o nosso budgetbox, e depois eu só retornei aqui a mensagem se foi sucesso, porque se não foi, isso aqui já vai crachar um erro, já vai dar um erro interno de servidor, qualquer coisa do tipo de acordo com o erro, criamos aqui um arquero, então quem retorne, vai retornar um vetor, um array de budgetbox types, e aí que a gente colocou o retorno de um vetor, só pra testar, e aqui a gente exportou por default esse, esse resolver. Ah, o que mais que a gente fez? No nosso serviço a gente, eh, demo export default, aqui não, não ganhou o caso, eh, nem no nosso user service, mas aqui no nosso budgetbox service, a gente só criou aqui um método, só pra gente dar um console e chamar esse cara lá no resolver, e aí aqui no nosso módulo a gente injetou aqui o nosso resolver, foi basicamente isso que a gente fez, e deu tudo certo, e aí aqui a gente já pode dar, a nossa a nossa notation aqui, a gente pode dar ela como, como concluída, não sei, né, a gente precisa criar os DTOs ainda, mas esse aqui acho que eu posso dar como concluído, porque a gente tem aqui ó, aqui eu acho que esse tá concluído porque aqui, vamos voltar nas nossas issues, nas nossas milestones, vamos lá no bazootbox, a gente tem aqui ó, essa outra issue 16 que é justamente fazer a lógica, então criar o caso de uso, criar o dto, mutation, eu vou renomear esse cara aqui pra mutation, pra args, input, ao invés de ser mutation, inputs, to for mutation, for mutation, então, beleza, aí vai ser os argumentos que a gente vai passar no nosso GraphQL, o caso de uso e o dto, bom, aí esse aqui já é outra feature, outra issue, mas essa aqui a gente pode dar como concluída, então eu vou comitar tudo isso que eu fiz nessa aqui e dar essa como encerrada, então aqui, vamos colocar esse cara aqui, hit, add, e aqui eu sou, add, put box, no types aqui, delete box, resolver, bot, 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 bot Beleza, e aí aqui Aqui, deixa eu ver se foi tudo Beleza, aqui tudo atualizado Aqui tudo certo E aí vamos lá agora Aqui tudo certo Tá aqui a nossa Mutation tá aqui, e aí vamos dar um merge nesse cara E dar essa issue como encerrada Então aqui eu tenho a minha Minha Branch, eu vou criar um Pory Clash Aqui é o nosso Puzzlet Box Vou dar um merge Ele vai rodar os testes aqui Mas eu vou rodar localmente Pra gente ser mais rápido Yarn test Vamos rodar também o nosso teste de integração Então, né, yarn Test Integration Deixa eu ver qual que é o script O nosso script é o Test debug Test Test A to A Então, esse cara aqui Beleza, então teste end-to-end Teste de integração Tudo passando Então, podemos Aqui ele vai rodar aqui também Ele tá rodando aqui Mas eu vou confirmar mesmo Sem esperar ele Terminar de rodar isso aqui Porque a gente já viu que tudo Tudo tá certo E aí aqui Já tem Ele vai rodar aqui de novo E aí aqui Nossa issue Vamos lá na nossa issue Vamos lá no nosso MyStone Budget Box Budget 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 Box Tá aqui Create a new Budget Box Aí eu acho que já até fechou Pra gente Ele até fechou Eu acho Deixa eu ver todos aqui Aqui tá Closet Budget Box Ah, já até Já até fechou Então foi automático Quando eu mergei Ele já Automaticamente Já fechou Nossa issue Aqui Que eu Eu não lembrava Mas eu deixei automático Aqui Então quando a gente Já mergei Ele já Já fecha Aqui pra gente Automaticamente Então tá tudo concluído Fechado A issue E aí no próximo vídeo A gente faz A próxima A próxima Que é o nosso Caso de uso E aí aqui Eu já posso até Deletar essa branch Vamos vir aqui View all branches E aí aqui Essa Budget Box A gente pode Já tá mergeado Podemos fechar Test integration Podemos também Excluir Ah É Tipo Não faz Eu vou excluir Porque eu dava Pra gente manter Um controle Mais Mais Estrito E aí Aqui localmente Também Eu já vou excluir Essa branch Do meu local Então Se eu dar um git status Aqui Se eu tô fazendo Tá Isso aqui é normal Ele não dá Então Vou dar um git checkout Pronto É É Git branch Só pra gente ver Ó Então Só tenho É Três Branks Então Posso Ir pra minha Name Git checkout Name Toda minha Name Então Vou dar um pull Nela Git pull Origin Name Beleza Atualizadinho E aí Agora eu posso Deletar Git branch Menos d Vou deletar Essa branch E deletar Essa de teste Integração Também Já tô Tudo mergeado E aí Beleza Então Vejo vocês No próximo vídeo Até mais